Bom, agora hoje pela manhã eu fui prestigiar, não, fui conferir o retorno do Centro de Referências Esportivas Educacional de Três Lagos, um projeto que é desenvolvido em parceria da Prefeitura de Três Lagos e a Petrobras, que traz esporte para as crianças. Confira! O projeto que leva a esporte e cidadania a crianças e adolescentes de Três Lagos retomou suas atividades no mês passado. As oficinas recreativas atendem crianças de 4 a 18 anos. São 32 modalidades diferentes dentro dos temas trabalhados, como os esportes radicais, como a canoagem, esportes olímpicos, como a esgrima e também os esportes convencionais que são conhecidos por todos como futsal. Estamos saindo de um contexto de pandemia em tempo fechado, né? Onde essas crianças tiveram dois anos dentro de casa, fechado, sem sociabilização, sem poder sair. E esse projeto vai atender também essa questão emocional, de sociabilização, de tirar essa criança de dentro de casa, ofertando a ela coisas que não vão só fazer bem ao seu físico, né? Mas também a questão psicossocial, emocional e fazer com que ela queira vir. A gente tem uma ideia que, assim, não é o pai que escolhe trazer a criança, mas é a criança que escolhe ficar, né? A gente tem uma questão aqui chamada comunidade prática, que a criança participa do circuito e quando ela se identifica com o esporte, ela escolhe fazer aquele esporte, ela quer ficar naquele esporte. E aí a gente oferta esse esporte para essa criança. Ela diz, olha, eu gostei da esgrima, quero praticar. Então a gente cria o grupo para ela, onde ela vai vir só para praticar aquilo que ela escolheu. Então trazer para a criança o desejo de estar aqui e não estar aqui por imposição de ninguém. São 32 atividades envolvendo esporte, música, cultura, inclusive festivais. E neste ano tem novidade, o eGames. Os esportes eletrônicos estão cada vez mais profissionalizando os atletas. Times de futebol já estão presentes nas competições. E com as crianças cada vez mais conectadas, o projeto também oferece para eles essa inserção digital. Mas sem perder o lado da recreação. Trabalhando o esporte como inclusão dessas crianças, como explica o diretor executivo Gilbert Charnick. A gente trabalha aqui com valores, com a questão da ética, com a questão do significado educacional do esporte. Quer dizer, como que a gente constrói a partir do esporte amizades que vão para a vida toda. Quais são os valores que estão aí incluídos? O valor fundamental do companheirismo, o valor da confiança. Enfim, são situações que vão muito além de você bater uma bola. Dizer, ah, puxa, vamos ali jogar uma bola, uma cinco ou sete. Aí quando você vê no meio do jogo tem uma briga. Aqui a gente não tem a questão de você incluir o processo de competitividade. Quem é o melhor, quem é o bom, quem faz. Aqui a gente trabalha com crianças com autismo, a gente trabalha com crianças que usam cadeiras de roda. E a gente consegue trabalhar com meninos e meninas jogando juntos. E isso faz muita diferença. Por quê? Porque você faz uma inclusão, mas não uma inclusão de papel. É uma inclusão no jogo, é uma inclusão na brincadeira, é uma inclusão no processo. Evitando bullying, né? Então todo esse tratamento que os educadores fazem é feito em rodas de conversa, é feito num diálogo. E é feito a partir da percepção das próprias crianças. Os interessados em fazer a inscrição devem enviar uma mensagem no WhatsApp 67 9866 6357. Uma oportunidade das crianças terem contato com o esporte que antes era só pela televisão, como a esgrima. E veja, já temos dois possíveis atletas interessados na modalidade, o Antony e o Lucas. O que despertou em você aí esse gosto pela esgrima e o que você pretende para a gente agora, de antes, já que você conheceu a esgrima? É, pretendo continuar mais. E, tipo assim, é uma vontade enorme para mim, porque eu amo esporte. E é um desejo para mim, muito grande. Eu gosto de, gosto desse esporte que está acontecendo e eu amo. E eu gosto daqui porque é ótimo para fazer exercício e eu amo esporte. Dos esportes, qual que você mais gosta? Eu gosto daquelas lutas do, aquelas lutinhas daquelas. De esgrima? Sim. Que usa espada? Uhum. E você pretende ser um esgrimista, ou seja, um atleta de esgrima? Sim. O circuito é uma oportunidade de socialização neste pós-pandemia. Mas o projeto não é apenas esportes. São festivais culturais, meio ambiente e a participação dos pais. E neste ano, de mulheres grávidas. Nós vamos trabalhar com mulheres grávidas sobre orientações relacionadas à preparação e aos cuidados com a primeira infância. A gente tem oficinas, a gente tem atividades didáticas, que são um circuito pedagógico, onde as crianças podem aprender cerca de 32 diferentes modalidades, aquelas quatro meses. Então, enfim, é uma série de... um conjunto de atividades que vão estar sendo preparadas. Então, diariamente, às sextas-feiras, a gente realiza festivais, práticas e atividades onde a comunidade toda é convidada. E é bastante simples. É uma inscrição que essa criança precisa estar estudando. É importante que ela estude. Então, a gente tem convidado as crianças das escolas, visitado as escolas. Quando acontecem as crianças pequenininhas da primeira infância, a gente trabalha diretamente nos CIs. Então, preparação de professores, preparação de educadores, sobre esta metodologia. Que a gente chama de Educomunicação, Edutretenimento, que é uma questão de você trabalhar a cultura, o esporte, o lazer, né? Para o desenvolvimento. E o principal objetivo desse processo todo é você trazer exatamente essa expectativa desse pós-pandemia, né? Sobre o aprendizado, né? Enfim, como essas crianças aprendem. Esse, eu acho que é o centro da nossa atenção. Então...